Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de artesarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem em salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Neste primeiro semestre de 2021, teremos mostra de artes virtual no canal Portal Aba Digital no YouTube, que acontecerá de 21 a 30 de junho. Participe ao enviar seus desenhos pintados no número de WhatsApp que aparece na tela. Tire fotos com o celular e o seu desenho no mesmo sentido. Se a folha estiver no sentido deitado, horizontal, o celular também deve estar. Se o celular estiver inclinado e a folha no sentido horizontal, a imagem da foto sairá distorcida. Se você colocar a sua imagem no sentido em pé, coloque também o celular no mesmo sentido, para não distorcer a sua imagem. Tire mais de uma foto para enviar o número de WhatsApp que aparece no vídeo para a gente poder escolher a melhor opção. No encontro de hoje, vamos fazer uma composição para a segunda mostra virtual de artes, inspirada na planta palmeira e na obra Paisagem com Touro, de 1925, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, ao misturar o desenho da árvore genealógica com alguns elementos desta obra, seguindo o tema Identidades. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada e um lápis grafite. E vamos lembrar as aulas anteriores, como esta aula de número 21, que eu fiz uma árvore inspirada na Goiabeira, que é uma árvore nativa do Brasil. E posicionei o meu autorretrato na parte de baixo e o retrato dos meus ascendentes na parte de cima, que são meus pais, criando uma árvore genealógica de forma simplificada. E também acrescentei o Touro, inspirado na Paisagem com Touro, que é uma obra da Tarsila do Amaral, que ela também se inspirou na paisagem brasileira, nas plantas nativas do Brasil. E você também pode fazer isso observando e escolhendo entre as videoaulas de número 21, que eu fiz aqui a pintura, e o desenho na aula de número 20. Também eu fiz na aula de número 22, dois touros com pontos de vista diferentes, que você pode se inspirar na árvore que eu ensinei a desenhar na aula de número 18, que é esta aqui. E também você pode escolher se inspirar na aula de número 23, para fazer a sua árvore genealógica, misturada com uma paisagem que lembra a paisagem da Tarsila do Amaral, na obra Paisagem com Touro. Aqui eu fiz uma árvore inspirada também na espécie araucária, que é um pinheiro que existe aqui no Brasil. E o desenho da árvore eu ensinei na aula de número 18. E também você pode ver a videoaula de número 24, que eu me inspirei na obra Manacá, também da Tarsila do Amaral. E nesta obra eu fiz o desenho na aula de número 19, e pintei na aula de número 24. E em todas as propostas finais de trabalho para a Mostra de Artes, eu fiz a árvore genealógica, com o meu autorretrato e o retrato dos meus pais. E você pode escolher entre essas várias opções que eu acabei de mostrar no vídeo. Hoje, vamos se inspirar na espécie palmeira, que é uma planta parecida com essa folhagem que a Tarsila do Amaral fez nesta obra. Para começar, vamos fazer molduras que você pode escolher com qualquer uma destas formas geométricas, ou até outras que eu ainda não fiz aqui. Você pode escolher entre círculo, quadrado, losango, trapézio, pentágono, hexágono ou outra forma geométrica, conforme a sua criatividade. Para fazer este pentágono, é só misturar um triângulo na parte de cima e um trapézio na parte de baixo. O trapézio é esta forma, que você também pode inverter, criando uma linha horizontal, duas linhas inclinadas e outra linha horizontal na parte de baixo. E ao duplicar esta forma, você tem a forma do hexágono, que é uma forma geométrica com seis lados, com um trapézio na parte de cima e outro trapézio na parte de baixo, de forma espelhada. Para começar, você pode desenhar as molduras, conforme a forma geométrica da sua preferência. Eu vou fazer a forma de círculo, utilizando um objeto como molde, que pode ser um copo. E eu vou desenhar um círculo na base, para fazer a moldura, para colocar o meu autorretrato dentro. E vou utilizar o fundo do copo, que tem um tamanho menor, para fazer os retratos dos meus pais, no topo desta planta. E eu vou criar apenas o desenho das hastes das palmeiras, com a sua folhagem. Eu não vou desenhar o tronco. Vou criar aqui formas em arcos, criando um arco que vai se encontrar com o outro, para criar formas triangulares. E vou criar várias hastes em várias direções. Você pode desenhar com linhas bem claras, para depois apagar algumas partes, para colocar uma folha por cima e na frente da outra. Crie alguns arcos e comece a desenhar as folhas, para depois você criar mais arcos, e criar o volume das folhas aos poucos. Eu vou criar uma linha ondulada deste lado. Para delimitar as pequenas folhas, que eu vou colocar dentro desta forma, e vou criar um arco do outro. Eu imagino que este arco vai passar por trás deste círculo, então eu sigo com o lápis, sem encostar no papel, e continuo. Criei aqui uma forma para encaixar as pequenas folhas, inspiradas na planta da palmeira, que estão grudadas nesta haste central. Agora eu vou fazer a forma arredondada, ao redor desta haste do lado esquerdo, e vou deixar por último esta haste no meio. Vou criar aqui uma forma ondulada deste lado. Sempre deixo a folha, com o formato arredondado, menor nas pontas e maior na base. E agora eu vou fazer um arco do outro. Vou pular o círculo e continuar para este lado, e passar por cima desta haste. E agora eu posso apagar as linhas que estão dentro desta forma, que está mais à frente. E agora eu vou criar um arco em torno desta haste. Você pode mudar a posição das folhas, e você também pode mudar os formatos das folhas, para fazer um desenho diferente do vídeo, mas inspirado nesta planta. Agora eu vou acrescentar uma haste, que vai passar aqui, por trás desta folhagem. E depois vou retornar aqui. E agora eu vou criar esta folha, com uma linha ondulada de um lado, e um arco aqui do outro. E aqui eu vou finalizar com um pequeno arco. Agora eu vou criar outra folha para o lado, com uma haste inclinada, com uma linha em arco. Você pode imaginar esta linha descendo aqui, virando para este lado. E agora é só criar uma linha ondulada deste lado, e um arco deste. E depois de criar estas formas bem distribuídas no espaço da folha, acrescente as pequenas folhas, que saem da haste principal, como a gente vê na planta palmeira, com linhas inclinadas, que você pode fazer com o próprio lápis grafite, e depois contornar com a caneta esferográfica, ou com um lápis colorido na cor preta. Ou fazer direto com a caneta esferográfica, ou com o lápis colorido na cor preta, para não precisar contornar. Você pode fazer a mão livre, ou com régua, com linhas retas e inclinadas, para um lado, e depois para o outro. Eu vou completar aqui, e vou fazer uma linha perto da outra, já que a palmeira, já que a folhagem da palmeira é bem fininha, e é uma folha ao lado da outra, saindo da haste principal. São várias folhas, pequenas e finas, fixadas na haste principal. Por isso, eu simplifiquei com uma forma maior, para encaixar pequenas folhagens, apenas com linhas retas, ao redor desta forma principal da haste. Agora, é só preencher estas linhas internas, com o material, com uma ponta mais fina. E para contornar as outras formas, você pode contornar com uma ponta mais grossa, de canetinha, ou engrossar a linha com a própria caneta, ou com o próprio lápis de cor. E também você pode contornar as formas circulares, à mão livre, ou com o próprio objeto, centralizando o objeto, e passando a caneta ao redor dele. E você pode acrescentar, também, aqueles morros que tem na paisagem com touro. Você pode acrescentar, aqui, um arco de um lado. Imagine que este arco continua. E ultrapassa este círculo para o outro lado, aqui, do círculo. E depois, você pode criar um arco para o outro lado. E agora, vamos completar as linhas internas das folhas, e também contornar o restante da imagem, com uma linha mais grossa. Vamos lá! Música 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 E depois de terminar de contornar, você pode desenhar o seu autorretrato na parte de baixo, e o retrato dos seus pais na parte de cima. Conforme eu estou mostrando, nesta folha, passo a passo, que você pode pausar o vídeo, e observar, para fazer o autorretrato, seu e dos seus pais, com menos linhas, para começar a forma, e depois você vai acrescentando mais linhas, aumentando os detalhes, até chegar no desenho final, e ao apagar, as linhas coloridas, na cor vermelha, e na cor verde, para fazer um trabalho final, desta forma. No primeiro passo, crie linhas básicas, para o formato de cabeça, e para posicionar olhos, nariz e boca. Na segunda fase, ou no segundo passo, coloque mais detalhes, para dar uma forma diferente ao olho, e a boca. E na sequência, na terceira fase, você vai colocar o cabelo, ao redor da cabeça, e na parte interna do rosto, e acrescentar mais detalhes. E depois, é só guardar este desenho, para a gente pintar, numa próxima aula. E depois de pintado, a gente pode enviar, até 21 de maio, uma foto deste desenho, para o número de WhatsApp, que aparece no vídeo. Qualquer dúvida, escreva nos comentários, se gostou desse vídeo, deixe o seu like, boa criatividade, até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho